Olá, bom dia! Governo anuncia hoje prorrogação do auxílio emergencial. Pagamentos da antecipação do abono salarial começam hoje para quase 6 milhões de trabalhadores. E veja também, mercado de trabalho apresenta leve reação no número de contratações em maio na comparação com abril. E mais, receita paga hoje segundo lote de restituições, o maior dos últimos anos. Hoje é terça-feira, 30 de junho de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O governo anuncia hoje a prorrogação do auxílio emergencial. E a gente já começa essa edição indo ao vivo para o Palácio do Planalto, onde está a repórter Luciana Colares de Holanda, que tem mais detalhes para a gente. Bom dia, Luciana! Oi, Ana Gabriela, bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, o auxílio emergencial vai ser prorrogado. E todos os detalhes vão ser apresentados numa cerimônia hoje à tarde, às 4 horas, aqui no Palácio do Planalto. E a Caixa Econômica segue com o calendário de pagamentos do auxílio. Nesta terça-feira, recebem quase 7 milhões de beneficiários nascidos em março e abril. É a terceira parcela do lote 1, a segunda parcela do lote 2 e a primeira parcela para quem está no lote 4. Hoje também recebem os beneficiários do Bolsa Família, a terceira parcela, quem tem o NIS, o número de inscrição social, com final zero. Lembrando que esse dinheiro fica disponível na conta digital aberta pela Caixa. A pessoa pode pagar contas, pode fazer compras, mas ainda não pode sacar o dinheiro. O total desembolsado pelo governo federal até agora com o pagamento do auxílio emergencial, chega a 98 bilhões de reais. E agora, uma última informação, para quem não recebeu ainda o auxílio emergencial, o Ministério da Cidadania acaba de liberar um novo lote com mais de 1 milhão de pessoas. Voltamos com você, Ana. Obrigada pelas informações ao vivo, Luciana. Bom trabalho. Outra medida para conter os efeitos do novo coronavírus é a antecipação do abono salarial. E os pagamentos começam hoje para quase 6 milhões de trabalhadores. Veja quem tem direito. A medida vale para correntistas do Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal. Cada trabalhador pode receber até 1.045 reais, dependendo do período trabalhado. Como consequência da pandemia, está sendo antecipado e os clientes da Caixa Econômica Federal, poupança, conta corrente, receberão no dia 30 do 6, ao redor de 4 bilhões e meio de reais, 6 milhões de pessoas. Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PIS-PASEP há pelo menos 5 anos, com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2019, e que recebeu em média até dois salários mínimos por mês. A antecipação do abono salarial vai injetar mais de 15 bilhões e 800 milhões de reais na economia. Vanessa, que já recebeu o abono em anos anteriores, conta que o dinheiro extra vai ajudar bastante. O dinheiro virá numa boa hora, ele servirá para a subsistência da minha família, e será muito bem-vindo e com certeza será bem aplicado. Eu acho importante, é um direito adquirido e deve ser mantido. Mais informações sobre o calendário de pagamento do abono salarial 2020-2021, você pode encontrar em www.caixa.gov.br barra abono salarial. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que destina a estados e municípios 3 bilhões de reais para o setor cultural e também prevê o pagamento de auxílio para artistas informais. Vamos ao Rio de Janeiro, então, ao vivo com a repórter Cláudia Boiunga, que tem mais detalhes. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Ana. É isso mesmo. A lei que ficou conhecida como Lei Aldir Blanc prevê que artistas informais poderão receber do governo 600 reais por mês durante três meses. O nome é uma homenagem ao compositor que morreu em maio de Covid-19. O texto foi publicado no Diário Oficial da União nesta madrugada. Além de trabalhadores da cultura e artistas, outros profissionais como contadores de história, produtores, técnicos e professores de escola de arte e capoeira também vão receber o auxílio. E o governo federal vai distribuir 3 bilhões de reais para estados e municípios, como você falou. 20% desse valor será destinado a editais, chamadas públicas e prêmios que incentivem atividades artísticas e culturais. A lei prevê também que instituições financeiras federais podem disponibilizar linhas de crédito para trabalhadores do setor cultural e para micro e pequenas empresas da área. Voltamos com você, Ana. Obrigada, Cláudia, pelas informações. Ajuda aos idosos que vivem em asilos. A União vai repassar às instituições de longa permanência para idosos um auxílio financeiro emergencial no montante de até 160 milhões de reais. Os recursos poderão ser usados em ações de prevenção e controle da infecção dentro das instituições, compra de insumos e de equipamentos básicos para a segurança e higiene dos residentes e funcionários, além da compra de medicamentos e adequação dos espaços para isolamento dos casos suspeitos e leves de covid-19. A lei foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e publicada hoje no Diário Oficial da União. Mais de 1.500 ventiladores pulmonares foram entregues aos estados só na última semana. Os dados são do balanço divulgado pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira. Segundo o Ministério, desde o início do ano, foram distribuídos 6.410 ventiladores pulmonares para todos os estados. Somente na última semana, foram entregues 1.553 ventiladores. Outra ação foi a entrega de 115 milhões e 690 mil unidades de equipamentos de proteção individual, como máscaras, luvas, óculos e álcool em gel. Desde que a pandemia começou no Brasil, o governo federal já repassou 9 bilhões e 700 milhões de reais para ajudar estados e municípios no combate à doença. Tudo que nos é possível fazer para ajudar, nós estamos fazendo. Lembrando que toda essa parte da atenção tem a responsabilidade do estado e a responsabilidade dos municípios e nós estamos reforçando essa responsabilidade. O Ministério da Saúde destacou ainda a distribuição de mais de 4 milhões e 300 mil unidades de cloroquina e a compra de medicamentos específicos para o uso durante a intubação de pacientes mais graves. Apenas nesta segunda-feira foram entregues 185 mil unidades desses medicamentos. O objetivo é garantir o abastecimento desses remédios que estavam em falta em alguns estados. Até então, como foi colocado, nunca tivemos nenhum problema no nosso setor farmacêutico em abastecer os hospitais. É muito natural que a gente compreenda que esse aumento da demanda, ela superou todas as expectativas. Em maio, o mercado de trabalho no Brasil fechou mais de 331 mil postos de trabalho com carteira assinada. Essa foi a diferença entre as contratações e demissões no período. Mas houve uma leve reação no número de contratações, segundo os dados do Caged. E para continuar evitando novas demissões, o Ministério da Economia deve prorrogar o BEM, aquele programa que complementa salários para manter empregos. O saldo do Caged de maio mostra uma reação da economia aos problemas trazidos pela pandemia do novo coronavírus. As demissões diminuíram e as contratações aumentaram 14% em relação a abril. Ainda que o maior problema seja a redução do ritmo de contratações, já começamos a ver uma reação também no que toca às contratações. Em maio, a construção civil e a agricultura registraram o maior número de admissões. Já os desligamentos aparecem em maior quantidade no comércio, seguido da indústria e do setor de serviços. A Covid-19 foi a responsável por um volume grande de demissões a partir de março. E no acumulado do ano, o Brasil registra a perda de 1 milhão 487 mil vagas. O programa emergencial de manutenção do emprego e da renda evitou que este número fosse ainda maior. E por isso, o Ministério da Economia anunciou que deve ser prorrogado. Tudo indica que faremos a prorrogação por mais dois meses a questão da suspensão e por mais um mês a redução de jornal. Com o benefício, já foram celebrados 11 milhões de acordos e 9 milhões de postos de emprego foram preservados. Como o da Cristiane, que trabalha num restaurante e teve o contrato suspenso durante a pandemia. Esse foi o momento que me deu mais segurança, de que após essa pandemia, o meu trabalho está garantido. que mesmo que eu receba um valor diferente com esses acordos, eu vou estar empregada. E a atenção contribuinte termina hoje o prazo para o envio da declaração do imposto de renda. E para quem não deixou para a última hora e declarou lá no comecinho do prazo, pode até receber hoje o segundo lote de restituições, o maior pago nos últimos anos, segundo a Receita. A Receita alerta para que os contribuintes não deixem para a última hora. A expectativa é que 32 milhões de declarações sejam enviadas. Não haverá prorrogação. Importante, então, que o contribuinte entregue logo a sua declaração para evitar perder esse prazo e ter a multa, que é uma multa que pode ser pesada, porque ela é de 1% ao mês sob o imposto devido. Essa professora sempre é uma das primeiras a entregar a declaração. E por isso, já vai receber a restituição no segundo lote. Aqui em casa eu vou pegar esse dinheirinho e pagar as contas que não tinham sido pagas. Vou organizar um pouco as finanças e tentar até pagar um pouco do cheque especial que foi usado. Nesse segundo lote, mais de 3 milhões de contribuintes que entregaram a declaração até 4 de março receberão a restituição. O crédito bancário de quase 6 bilhões de reais é o maior valor de todos os tempos. E agora um prazo para os candidatos do Enem. A consulta para escolher as novas datas do exame acaba hoje. E o repórter Glauco de Queiroz conta pra gente ao vivo também. Bom dia, Glauco. Olá, bom dia, Ana Gabriela. Bom dia a todos. Olha, a votação é voluntária e pode ser feita até às 11 horas e 59 minutos desta terça-feira. São três opções de datas disponíveis para o Enem Impresso e também para o Enem Digital. A primeira opção, com o Enem Impresso dias 6 e 13 de dezembro de 2020 e Enem Digital dias 10 e 17 de janeiro de 2021. A segunda opção, Enem Impresso dias 10 e 17 de janeiro de 2021 e Enem Digital dias 24 e 31 de janeiro de 2021. E por fim, a terceira, com o Enem Impresso dias 2 e 9 de maio e Enem Digital dias 16 e 23 de maio também de 2021. As provas foram adiadas devido à pandemia do novo coronavírus. E para participar, um inscrito deve acessar a página do participante com CPF e senha cadastrados no login único do governo federal. Ana, com você. Obrigada, Glauco. Só reforçando, termina o prazo às 11h59 da noite de hoje. Obrigada. E agora, uma última informação. Termina hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe. A meta é alcançar 90% do público, que inclui idosos, gestantes, crianças até 5 anos, trabalhadores das áreas de saúde e de segurança. O Ministério da Saúde destaca que a vacina contra a gripe não tem eficácia contra o coronavírus. Mas ela pode ajudar os profissionais de saúde a detectarem a síndrome gripal, que tem sintomas muito parecidos. A gente fica por aqui. Nos vemos amanhã. Até lá. Até lá. Tchau. Tchau.